Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou mais uma vez aqui para a gente estar fazendo o nosso pré-aula da disciplina de geometria analítica e vetorial. E, nesse pré-aula, a gente vai estar conversando sobre o cálculo de determinantes para matrizes de ordem igual ou superior a 3. Lembrando que, para matrizes de ordem 3, a gente tem ali a regra de Sarros. Então, praticamente, o que a gente vai estar olhando, nesse momento, é para matrizes de ordem superior a 3, que faz relação ao teorema de Laplace. Bom, a gente também vai estar vendo, num segundo vídeo, as propriedades dos determinantes. Algumas propriedades que a gente pode estar aplicando ao fazer o cálculo de alguns determinantes. E, no momento síncrono, a gente vai estar vendo, então, como obter matrizes inversas, aplicações das matrizes e também dos determinantes. Então, vamos lá começar a falar sobre a questão dos determinantes. Então, quando eu tenho uma matriz de ordem maior ou igual a 3, eu posso recorrer para o cálculo desse determinante ao teorema de Laplace. O que Laplace percebeu e o que ele definiu? Ele definiu que o determinante de uma matriz quadrada de ordem maior ou igual a 2, ou seja, uma 3 ou mais, pode ser dada pela soma dos produtos, dos elementos da fila. O que são essas filas, gente? É uma linha ou uma coluna, pelos seus respectivos cofatores. Então, o Laplace falou o seguinte, olha, se eu quero calcular o determinante de uma matriz de ordem maior que 2, eu posso escolher uma linha ou uma coluna, que ele definiu como nome de fila, e para calcular esse determinante, a gente vai poder fazer o seguinte, tomar o elemento dessa linha vezes o seu cofator, mais o segundo elemento dessa fila, vezes o seu cofator, mais o terceiro elemento dessa fila, vezes o seu cofator, mais o quarto elemento da sua fila, mais o seu cofator. E assim sucessivamente. Uma dica que a gente traz, de uma forma prática, é que quando a gente escolher uma fila, lembrando que eu posso escolher, então, uma linha ou uma coluna, a gente escolher a que tem maior quantidade de zeros. Por quê? Se eu estou fazendo o produto do elemento, vezes o seu cofator, se o elemento for zero, ele vai zerar esse produto, ou seja, reduzindo drasticamente a quantidade de cálculos que a gente vai conseguir fazer. Então, se eu olho para essa matriz A, eu vou escolher uma linha ou uma coluna. Posso escolher qualquer uma delas, o determinante vai ser o mesmo. No caso, usando o método prático, eu vou escolher a que tem maior quantidade de zeros. No caso, nós temos apenas um zero, que ele está na segunda linha, ou na segunda coluna. Então, eu poderia optar entre linha e coluna. No caso, eu vou escolher, então, a nossa segunda coluna e vou fixá-la, ou seja, vou trabalhar sobre ela. Então, pelo teorema de Laplace, o determinante dessa matriz, ou seja, o det da matriz A, ele vai ser dado pela soma do produto dos elementos pelos seus cofatores. Então, para a nossa primeira linha, a gente vai ter este 3, então, 3 vezes o seu respectivo cofator. Quem é o cofator de 3? Lembrando, o 3, ele está na primeira linha, segunda coluna. Então, o cofator 1, 2. O cofator da primeira linha, segunda coluna. Mais o nosso segundo elemento da coluna, que é o zero. Zero vezes, então, o cofator deste elemento. Ele é o elemento da segunda linha, segunda coluna. Então, o C, 2, 2. O cofator do elemento da segunda linha, da segunda coluna. Mais o nosso terceiro elemento da nossa coluna, que é 6 vezes, então, o seu respectivo cofator, que é o cofator da linha 3, coluna 2. Então, por que a escolha com maior quantidade de zero é útil? Então, note que a gente vai ter aqui zero vezes C, 2, 2. E isso vai eliminar esta parte. E a gente pode dizer, então, que o determinante da nossa matriz A vai ser dado por 3 vezes o cofator da primeira linha, segunda coluna, mais 6 vezes o cofator de 3, 2. Então, eu posso obter este determinante através desta expressão. Para isso, então, eu vou calcular os cofatores. Quais são os cofatores que eu preciso? do C, 1, 2 e do C, 3, 2. Então, vamos lembrar. Fórmula do cofator. Cofator IJ, ele é dado, então, por menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante das matrizes suprimidas, das linhas suprimidas do nosso cofator. Então, vezes o determinante desta matriz que sobrou dos elementos. Então, o nosso C, 1, 2, então, primeira linha, segunda coluna, a gente vai travar a primeira linha e a segunda coluna, a gente vai ter, então, menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes o determinante da matriz que sobrou, que é a matriz menos 2, 5, 7 e 8, que reduz, então, para uma matriz do tipo 2 por 2. Então, o nosso C, 2, 1, ele vai ser menos 1, não, não, então, 1 mais 2, aqui é 1 mais 2, então, vai ser menos 1 elevado à terceira, que é menos 1, vezes o determinante dessa matriz, que vai ser, então, menos 16 menos 35, tá? Menos 16 com menos 35, nós temos, então, que o nosso C, 1, 2, ele vai ser igual, menos 16 com menos 35, a gente vai ter, então, aqui, menos 51, né? Menos 51 vezes menos 1, 51. Achei, então, o nosso cofator C, 1, 2, tá? Achamos ele aqui. Agora, precisamos do cofator C, 3, 2, né? Então, C, 3, 2 vai ser igual a menos 1 elevado, então, a 3 mais 2 vezes o determinante que sobrou, tá? Então, eu vou apagar as referências que a gente tinha feito e vou travar a terceira linha com a segunda coluna, tá? Então, a matriz que sobrou foi A, 1, 4, menos 2 e 5, tá? Então, o determinante dessa matriz. Então, o nosso C, 3, 2, ele ficou sendo menos 1 elevado à quinta, que é menos 1, vezes 5 menos menos 8, né? Lembrando que é sempre a subtração pelo elemento da diagonal principal, tá? Diagonal secundário. Então, o nosso C, 3, 2, ele vai ser menos 5, mais, 5 mais 8, 13, com menos 1, então, menos 13. Então, aqui determinei o nosso cofator da terceira linha, segunda coluna, tá? Então, o nosso determinante de A, ele vai ser dado por 3 vezes 51, mais 6 vezes menos 13, tá? Então, o det dessa matriz A vai ser igual 3 vezes 51, 153, 6 vezes menos 13 vão ser menos 78, tá? Então, o determinante da matriz A vai ser igual a 153 menos 78, 75, tá? Claro, essa era uma matriz 3 por 3, eu poderia estar fazendo, então, pelo método de Sarros, ou pela regra de Sarros, tá? Mas ele faz muito mais jus ao aplicarmos a uma matriz de ordem maior, tá? Então, aqui eu tenho uma matriz de ordem 4, tá? E a gente quer calcular o determinante dessa matriz, tá? Então, como que a gente vai proceder? Sarros já não se aplica aqui, certo? Então, o que que a gente vai fazer? É aplicar o teorema de Laplace, tá? Então, a primeira coisa, observar as linhas e colunas, né? E notar que na primeira linha eu tenho um zero, né? Na segunda linha eu tenho dois zeros, na terceira linha eu tenho um zero, elemento, né? Na quarta linha eu tenho três zeros. Na primeira eu tenho dois zeros, na segunda coluna um zero, na terceira coluna eu tenho dois zeros, e na terceira, na quarta coluna eu tenho também dois zeros, tá? Pensando-se nisso, tá? E pelo dispositivo prático ali, pela relação prática, né? Do teorema de Laplace, faz mais sentido a gente tomar como escolha a linha quatro, tá? A nossa L4, porque ela tem maior quantidade de zeros. Ou seja, o determinante dessa matriz, vou colocar aqui det da nossa matriz, né? Dessa nossa matriz, vou colocar a matriz A, só para dar uma nomenclatura, ele vai ser dado, então, pelo elemento, esse elemento, zero, né? Que é o elemento da quarta linha, primeira coluna, vezes o seu cofator. Quem é o cofator? Cofator de 4, 1, né? Primeira linha, quarta linha, primeira coluna, né? Mais o segundo elemento, que é zero, vezes o seu respectivo cofator. Então, o cofator da quarta linha, segunda coluna. Então, lógico que agora o 4 vai estar fixo, porque a gente fixou a linha 4, tá? Então, mais o nosso terceiro elemento dessa linha, que é zero, vezes o seu respectivo cofator, que no caso é C4, 3, quarta linha, terceira coluna, mais o elemento final, que é o elemento 6, vezes o seu respectivo cofator, que é o 4, 4, tá? Então, está aqui o nosso determinante de A, descrito pelo teorema de Laplace. Note aqui, então, que porque tem muitos zeros, né? Isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar. Então, quer dizer que o nosso determinante, o det dessa matriz, ele vai ser dado por, tá? Vai ser dado por 6 vezes o cofator 4, 4, tá? Então, eu vou precisar somente achar este cofator. Claro, se eu não tiver zeros em nenhuma linha, em nenhuma coluna, o processo se torna longo, né? Mas quanto mais zeros, mais fácil de se fazer, tá? Então, vamos fazer aqui o cofator 4, 4. O cofator 4, 4, ele vai ser dado, então, por menos 1, elevado a 4 mais 4, vezes o determinante da matriz que sobra da supressão da linha e da coluna que eu estou tomando como referência, tá? Se eu estou tomando quarta linha, quarta coluna, eu eliminei ou suprimi essas duas linhas e me sobrou essa matriz, então, 3 por 3, que é a matriz 2, 3 e 1, 0, 2, 0, 5, menos 1 e 4. E aqui, chegando numa matriz 3 por 3, ou de ordem 3, eu posso estar aplicando a regra de Sarros, né? Para calcular esse determinante de forma mais rápida. Então, menos 1 elevado a 8, vai dar 1 positivo vezes este determinante, tá? Vou fazer esse determinante da forma direta, tá, gente? 2 vezes 2, vezes 4, então, são 16. 3 vezes 0, vezes 5, que é 0, então, coloco aqui mais 0, 1 vezes 0, vezes menos 1, que também dá 0. Então, diagonais principais, tá? Vou usar a borracha aqui, vou apagar esses riscos de referência, e vamos fazer da diagonal secundária, tá? Diagonal secundária, 1 vezes 2, vezes 5, tá? Então, são 10. Lembrando que na diagonal secundária, então, vai ficar menos 10. 3 vezes 0, vezes 4, que são 0. E 2 vezes 0, vezes menos 1, que vai dar mais 0, tá? A gente chega nessa expressão para o nosso cofator, tá? Fechei aqui. Então, o cofator C44, ele vai ser dado por 10 menos 10, então, ele vai gerar para a gente aqui, 0, certo? 10 menos 10, isso aqui é 10 mesmo? Deixa eu ver. Não, é 16, desculpa, não é 16, não. Faço um número feio, depois eu mesmo não entendo, né? Aqui é 16, tá? Então, 16 menos 10, que são 6, tá? Então, achei aqui o nosso cofator C44. Logo, o determinante dessa matriz, A, vai ser dado por 6, que é o elemento, vezes o seu cofator, que é 6, que vai ser igual a 36, tá? Então, o método de Laplace, ou o teorema de Laplace, ele funciona como uma forma de reduzir a ordem das nossas matrizes em ordens menores, para que a gente consiga calcular este determinante usando essa relação. Tá, gente? Esse vídeo fica por aqui, o link para o próximo vídeo deve estar aparecendo aqui embaixo. Grande abraço, Fui! Fui!